Música Vamos que vamos Olha a chuva já, hein Olha a chuva, velho Carrinho aí, ó Aí ia chamar capa de chuva, galera, GG Tem cara vindo Não chute, não chute, não chute Não chute, não chute Não chute, não chute Relax Não chute, não chute Não chute, mano Respawn, respawn Não, não, não chute, mano Vai querer matar, escusão Vai querer matar, escusão, velho Não, 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 não chute, mano Não chute, por favor Não é a chuva, mano Não é a chuva, não é a chuva Não é a chuva Ok, você está bem Obrigado, velho Obrigado, mano Obrigado, obrigado Obrigado Eu tenho seu... Espera, eu não vou pegar tudo Boa sorte, mano Boa sorte Oh, thank you, thank you Sorry, sorry, mate Thank you very much Bora O cara não roubou nada, mano Relax, vambora E deu reggae ainda Ah, ele só pegou minhas reggae Vagabundo, velho Ele falou assim que pegou minhas reggae, né Burro pra caralho Por que ele não pegou a blusa, velho Vambora, galera Vambora Começamos o combo aqui O negócio está louco, hein Olha o chapéu Vamos usar essa casa para fazer a fogueira Podia assar sim, né Vamos assar a carne, filho Essas novas aventuras de Daisy Olha o zumbi ali Olha a fumacinha lá que da hora Vou tirar até um print aqui, ó Da hora, velho Vamos lavar a mão, né Para não comer a água, a comida e ficar doente Cara, essas caras Olha aqui, ó Da hora, mano As casinhas estão muito massa, velho Quero um player ali, velho Tem cara por aqui, velho Dá uma olhada Pish, muito zumbi, velho Galera, tem muito zumbi aqui, velho Galera, tem muito zumbi aqui, velho Beleza Beleza Não achei nada Tá, calça militar Vamos pegar Dá uma reparada nela antes Vou correr para esse dormitório aqui Tiro tá pegando, velho Uma k7-4, uma k7-4 Damage, vai estar bad damage Essa tem munição, velho Deixa eu passar Thompson para lá Vamos reparar Procurar munição para ela E um paint Aí já tá bom O zumbisão tá bravo aí, galera Bem bravo o zumbisão, velho Outro GPS Cara, eu não consegui fazer o GPS funcionar, mano Você tá aí tem que fazer alguma coisa, velho Qualquer a bateria GPS na atividade do device Tá Colocar a bateria, vamos ver Vou no atalho, não sei Mozinho GPS não consegui fazer ele funcionar, cara Queria fazer, hein Desde a última treta que a gente tretou com os caras lá Eu não consegui fazer ele funcionar Tá, baioneta para nós SKS, não tem SKS Hum, tem cara vindo aí Tem cara vindo aí, merda Tô com uma munição na CR Chamber Da Glock E uma munição na AK E agora? Querei fazer Caraca Se eu acertar esse título pelo menos tá bom Tá vindo? Entrou Boa, velho Boa Nossa, tá de SKS GG Que lambada, hein, velho Um tiro, uma kill, mano Meu amigo, que lambada Essa foi de lambuzar Azorba Oh my god Tinha muita coisa, velho Você não tá sozinho As caras têm munição A doze tem, vai A doze tem, vai Vermelha GG Boa, galera Tem mais cara Tem mais cara, tem mais cara Tem mais cara aí, velho Tem mais cara vindo Vou ficar escondidinho aqui, ó A hora que ele for olhar o loot, galera Vou matar ele Minha AK ficou ali, ó Vamos ver Tem mais cara vindo, mano Se ele entrar no olhar aqui é GG, velho Tomara que eu consiga Eu tenho dois tiros a doze E a pistola, né Vamos ver Vai Vai E aí Vamos ver